Obrigado Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. It's up to you. No, I'm not getting feedback. Desde que se quente ai te herói. Agora eu vou te dar cuidado com você para você. Já vou te dar cuidado. Puxa, é algo! Miro a manhã. Miro a manhã! Seu cara é mau. Mas isso aqui é tá doce. Agora ela pensa em que eu não costa. Mais você quer consulta como com ele? Mas eu não vou te ver. Um rapido que pode? Di seguro ouvi? Um avesso na sua mãe. Olha como fragen para fazer. Cursa a pessoa? Sim, hum, indignado acket na vida. Directori quem nessa geração? Recebo b proprietária tomar batalhasylas. Coronador. Senhor direito! Forte! Fala! Tiva gente! Vamos! 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 Puxa! Este é de boniños! Divide! Vai! Apostando! Acresa! 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 você vai me sentir aqui Ah mano! Não pode dar uma Não pode ir para mim Vamos deixar o que está acontecendo Misei! 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 Então você está ali? É só isso que está todo? Eu estou doido 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 Estou e eu? Tem que esperar isso. Tem que levar. Esperemos falar de você? Esperemos. Esperemos que esteja bem assim... Esperemos que esteja bem assim... Esperemos que esteja bem assim... Corazão! Teixeiras em meрутidão, tu NERIÕES! Bastam para Jesus, bastam para Jesus! Eroge! Eroge, eroge! Estávamos a dar ela deus! Estávamos a dar ela deus! Bastam para Jesus! Estávamos! eeehh calma, calma isso aqui calma esta aqui calma questa aqui calma esta aqui calma esta aqui ei 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 Faria pra você do senhor preso Faltava como se diga Aí você se mora com os pecados Tá com eles Os colegas estão tão kîmãs Você encontra, mas sua casa Olha essa maldade Que mora com a luz É uma maldade O quê? É uma maldade Mas está aqui. Eu te viro a vezes, por que você poderia ir embora, não é o senhor? Agora eu uso isso, agora eu uso isso. Agora eu uso isso, agora eu uso isso. Mas por favor! A tal coisa para o senhor não? Mas por favor o senhor do senhor disse que eu sou, viu? Vai virar o senhor. Oh, é isso aí. Não nos sentem que lhes vos ajudaram. Não nos sentem a senhora. Sim, eu vou começar. Não lixи, não lixuche. Não lixencem. Não lixencem. Não lixine, não lixine. Não lixine, não lixine. Isso é muito forte. Não, vamos lá. o que o pessoal se faz É o que você faz! Eu estou na lista! Eu estou na lista! É o professor, você deve ter um homem que você assiste! Você... Você vai dar uma coisa aqui! Eu vou lá! Você vai dar uma coisa aqui... Eu não quero dizer! Você não vai pegar! Ele não vai bater... Ele vai buscar aquilo que é comigo. Eu estou aqui! Eu não vou dizer em que eu deixei de fazer isso! Eu não vou em mim! Para que eu não conheço? Com o acoso? Tu sou uma caga? Você está de cima? O cu providede e não estou com isso. Está sozinho? Eu não sei de onde veio, que veio Ele. Eu não sei de quem ele chegou. Eu não sou que ele chegou. É um fulho de animal que ele chegou a mim. Eu não sei quem está. Eu não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar mais. Vou pegar isso. Vamos lá. Olha aqui. Mais hum! A gente não achou! Você não achou, eu não achou. Você não achou numas! Pelo amor! Eu não achou! Eu não achou! Eu não achou o cara de preso! Não, eu não... Não! Não! Não, não, não! vai? mora na casa? da casa aí que foi? Bota você tem que você tem que pegar você tem que levar você tem que levar dá mesmo eu não vou conseguir não dá ele está O que você quer dizer? O que você quer dizer? Está em cabeza O que é isso? fugace não esmeralda não esmeralda não é mais uma pessoa que não seja é isso que você está no alvarez é isso que você está no alvarez ele vai obter porque você está no alvarez Não vai virar. Abre o bairro que é isso. Vai virar. É isso aí. Você vai virar um chute de um chute de um chute de um chute de um chute. Sim? Sim, sim. Sim, sim. Sim. É isso aí que eu vou fazer. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Seus estúpidos. Seus estúpidosiquem. que não vim! que não vim e agarrar de olhar para trás? Vão方 pra o que? Bárr technically, morrer不行 mas não tem os rapos de mim, caramba mas esse tipo de peça não tem o pai do outro aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o que a gente a gente vai o que é? o que a gente a gente vai a gente vai a gente vai vamos lá vamos lá as ouças a vocês vamos lá Eu não estou fechando agora, senhoras e senhores! Vamos dar uma boa coisa na frente! Amezu, Amezu! Se prende, vamos dar uma coisa! Amezu! 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 Amezu!